Bom dia galera, bom dia meus amigos, bom dia Então galera, já estou concluindo Acabei de concluir o vigamento O vigamento aí está tudo pronto Você pode ver ali o banheiro, ali é o clarabóia Aqui é o quarto, nesse ponto aqui Ali a cozinha, segundo ali a sala E terceiro lá, a área de serviço Então ó, o vigamento aí tudo pronto Agora o próximo passo é Colocar a laje, fazer a medida da laje Mandar o pessoal vir aqui fazer o orçamento Futuramente E o próximo passo é a laje agora Tudo pronto aí É isso aí, como vocês viram anteriormente Passo a passo aí, agora acabei Tirei as tábuas hoje tudinho E agora finalizando aí O vigamento Né É isso aí Futuramente estamos com a laje aí Mostrando para vocês aí A laje Beleza? Fica todos com Deus Se gostou aí Alguma dúvida Deixa nos comentários E se gostou do vídeo Deixa aí nos comentários Dá o likezinho aí E se inscreve no canal Você que não é inscrito Beleza? É isso aí Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tá pessoal E não esquecendo aí Voltando aí Tive que fazer de novo Para concluir o vídeo aí Aí ó Tá vendo aqui Tem essa espuma aqui Que eu coloquei Né? E tem esse tubo de 1 polegada aqui Ó Sempre que vocês forem Fazer uma Uma viga Alguma coisa Um alicerce Você é primeiro Você Que tá iniciando aí Né? E você vê que Vai passar uma tubulação Naquele lugar Sempre deixa a passagem Para depois você não ter que quebrar Além de sofrer mais Você vai tá Tirando aí É A estabilidade do concreto Né? Você vai começar a vibrar Bater Então vai começar Pode dar fissura Né? Aqui Eu já imaginou Se eu fosse Abrir um buraco desse tamanho Aqui na viga Então E abalar a estrutura Né? E aqui não Aqui é um tubo de 1 Que eu deixei Porque aqui eu posso passar um de 3, 4 dentro Né? E aqui é um Diâmetro de 100 Que eu vou passar um de 75 dentro Né? Porque o cano vai subir do outro lado A plumada é para pegar o banheiro Do segundo piso aqui Né? Então Ele vai entrar aqui para dentro do banheiro Eu estou dentro do banheiro Então ele vai vir pelo outro lado E vai passar para cá E aqui eu coloquei esse Porque caso Eu queira subir A minha alimentação por aqui Pelo outro lado Junto com o esgoto Eu subo e passo ele por aqui Né? Se eu não precisar Eu tampo e Beleza Né? Mas aí eu já deixei Para evitar Que eu tenha que furar depois Né? Caso eu precisar Já vai estar aí Esse aqui eu vou precisar Esse aqui Possa ser que eu precise Mas sempre que você for Fazer um alicerce Um baldrame Alguma coisa Uma viga Tal Qualquer coisa Você já deixe Já pensa antes Para deixar aí As passagens Tipo aqui Tá vendo Essa espuma Que eu coloquei Por que eu coloquei Essa espuma Coloquei ela Entre o ferro E entre a tábua Daqui Porque aqui Eu vou descer O meu tubo De alimentação De água fria Que vem da caixa Ele vai descer aqui Esse do meio Aqui eu já arranquei a espuma Tá vendo como vai ficar ali Tá vendo que ficou a abertura aí Esse do meio É para descer O meu canduíte Né? O meu canduíte Para a tomada Do chuveiro Né? 220 E o de lá É o outro tubo De água Da caixa Que vai vir Um vem da rua Né? E o outro vem da caixa Ou água quente E o outro água fria Porque eu estou pensando aqui Em deixar o A rede aqui O encanação já Para água quente Água quente e água fria Porque futuramente Eu penso em colocar um bolha Né? Eu penso em colocar um bolha Né? Investir em um bolha Para não estar Gastando muita energia Para estar economizando energia Né? Quero investir aí em um bolha Comprar novo O ousado Deus quem sabe, né? Então você sempre Procure a deixar Os espaços Onde você vai trabalhar Né? Como ali ó O do canduíte E lá o do O do outro tubo De água fria E aqui pode ser O tubo de água quente Né? Aí aqui é só eu arrancar Quer dizer Eu não vou arrancar ele agora Porque ele tem que passar Para fora da laje Né? Porque vai continuar Para o banheiro de cima Então tem que deixar ele aí Igual lá também Beleza? Então é isso aí Falou e até mais É isso aí É isso aí É isso aí